Entretanto, é jogo selo que equipa o vôleibol feito a Acadêmica, mostrou sucesso o Hala com a Lênica United, com a score 3 a 2. Jogo contra o Nassau, meus finais liga a vôleibol Timor-Leste, entre a Acadêmica contra a Lênica United, neve Halao e a Campo, vôleibol e sinal de lice segunda-feira, lá o competitivo Tevez, saúdo o sinistro, termina a vitória para a Acadêmica, com a score 3 a 2. Jogo contra o Nassau, meus finais liga a vôleibol, equipa o Lança, tambane esforço o Hussi Acadêmica, consegui o Hala empate a score 1 a 1, o pontos Ruan Núria Sinima contra Sanur Sinima. Contra o terceiro equipa o Lança, pressão, mamalo, li Hussi tático, jogo, neve, jogador, sira, lança, rode duni, malo pontos. Mábia Acadêmica, melhor, li, rode lidera, tan pontos, Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinima, no muda a score 2 a 1. Mábia Acadêmica, melhor, li, rode duni, malo pontos, Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito. Mábia Acadêmica, melhor, li, rode duni, malo pontos, Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito contra Ruan Núria Sinhito. Není tis just, já que des reportagens desportivas. Música